O que flopou é porque tava tudo deixado pra perder, ele errou o troca-vida dele pra ganhar uma maçã. O Shiryu, todo mundo sendo congelado, era pra perder gente, não adianta, era alguma coisa, vocês não viram a premonição? Quando é pra acontecer, acontece. Isso, olha que delícia, Saga Maligno contra a Atena é perfeito, até a Atena não ficar imortal, aí não é perfeito não. Então vamos lá, vou gastar aqui uma flechinha, só fica imortal né Atena, só fica imortal, beleza, Atena assim, às vezes ela desaponta, mas não é sempre também não. Pô, mas já vai jogar esse demônio do stand-up mais rápido que o meu yoga cara, se ele tá de lua nova não é possível, ele é de cristal de fogo. Vamos fazer essas jogadinhas aqui. Ó, não inventa de ataque básico eliminar minha saúri não, hein. Ok, já ganhamos mais um escudinho aqui. Sussa. Vamos colocar no yoguinha dourado. Vamos colocar em quem agora? Vamos colocar no Nasaori ou no Shiryu? Eu vou colocar no Shiryu pra já começar a tancar. A Atena, deixa eu ver aqui como é que ela tá. Um, quatro, cinco, três, ela tá razoável, ela não tá tão ruim assim não. Ó, então a gente vai pegar aqui a Sasha. Pelo menos agora ele colocou de vida, né, esse aluno, roubado. Não tá de corrente, né. Isso aí, ó. Mito. Mito demais. Agora todo mundo ataca ali, ó, o Shiryu toma contra-ataque ainda, ó. Toma mais um contra-ataque. Agora vai ficar nesse loop, fi, agora o combo funcionou. E aí, Enzo, hoje as lutas tão boas. Acho que eu tive, acho que duas derrotas e quatro vitórias. Ou a gente tá indo pra quarta vitória. Que eu já tô garantindo que eu vou ter a vitória já. Ainda mais que ele veio conseguir a Maligno contra a Atena. Tipo, super favorável pra mim. Ele vai usar o combo da invisibilidade, ok. Ó, você viu que ela ainda tá bugada? Olha aí, ó, Atena bugada, cara. Minha Atena bugada. Top. Aí ela desbugou agora. Agora ela bugou, ó. Tá top, minha Atena. Ó, vai tomar mais um contra-ataque aí, ó. Toma um contra-ataque, ó. Vamos colocar aqui no Shun. O Shun só tancando, né. A gente vai colocar mais um buff aqui, ó, na Saori. Pra mais ataque sem ar e tomar mais dano. E aí o Saga Maligno aqui já vai ser eliminado na próxima. Ah, o cara tá jogando no alto. Eu, hein. Então vamos eliminar ele aqui. Pronto, agora eu tô gostando de jogar com o Malone. Ah, sério que ficou faltando isso? Aí, ó. Ah, é que ele tá imortal, né, o Tana. É, o cara jogou no alto. Antes ele tivesse parado de jogar, né. Virou pó. Pronto. Olha, ó. Vencemos, né. Agora o Kombinho funcionou de boa, né. Pelo menos a gente não ficou com o Kombinho de picolé desta vez. Ah, o Shuri não causou tanto dano assim, não, nessa luta. Vamos lá. Próximo aqui. Vamos banir o Kanon. Shun Shun, que me incomodou. Salve, Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Ah, banir minha Juni, né. Banir meu time todo, né. É que ele tá vendo o mesmo time, né, então. Dá pra usar a Artemis aqui. Mas vamos ver se a gente joga com... Vai, consertaram ela? Ah, a gente nem vai ter gameplay da Atena Bugada. É, não vai ter gameplay da Atena Bugada desta vez. Então vamos lá. Hoje a gente quer subir de rank. A gente vai usar times apelões. Não sei que time zoado a gente vai usar, não. Não vai ter gameplay da Atena Bugada. Não vai ter gameplay da Atena Bugada ou não. É, não vai ter gameplay da Atena Bugada. Brilho. Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer... Se eu conseguir fazer o Oneiros, dar o copy ataque na Sasha e na Artemis. Aí o oneiros dele fica flopado. Ué, Lorival, eu até hoje eu não sei porque a galera não gosta do oneiros. É o que eu falo. Não faz sentido, o oneiros é muito apito. Mas foi na Sasha, ok. Ah, vai ficar com esse loop de Marechal e Shun, né, véi. E Hitank, esse combo dos infernos. Mas já gastamos aqui também, ó. Que isso, hein. O Sukiô aí também tá nervoso. Tá nervoso o Sukiô, cara. Mas o lance do oneiros, é só ter upskill, se tem upskill nele, aí já fechou, né. Ele pode esconder alguém aqui, ele tem que lembrar de esconder a Marechal, se não. É, escondeu. Então a gente vai atrás do Shun aqui. Podemos resetar a Persephone pra liberar a Marechal. A gente reseta aqui a pessoa. E vamos ver se a gente consegue atacar aqui a Marechal. A Marechal também tá... Não sofre dano, né. Ah, deixa eu pensar. Ah, vamos colocar no... Não, ele tá negociado. Vamos continuar aqui, só dando ataque. É, pelo menos gerou... Um trequinho ali, ó. Ah, ele vai atacar. Ó, a Sasha vai eliminar essa Marechal. Confia que a Sasha elimina, hein. Ah, não. Vai ser esse carinha aqui mesmo. Pronto. Comigo é assim, ó. Toma. Vai embora. Pronto. Pronto.